Fala galera, bem-vindos a mais uma live aqui no Braptor Gaming E hoje eu tenho mania de ficar olhando pra cá, porque antigamente quando eu streamava a câmera ficava aqui E aí agora a câmera tá aqui, eu fico olhando pra lá falando com vocês Enfim, bem-vindos ao Braptor Gaming A gente segue com a nossa run de Pokémon Platinum no Zlock Eu queria acabar entre ontem e hoje Significa que ontem já foi, só nos resta hoje Então a gente tem que jogar bastante, ontem foi uma run boa, a gente avançou bem na história Só que foi brutal, a gente perdeu três Pokémon Três Pokémon que a gente colocou muito esforço neles, então foi assim, brutal Ao mesmo tempo nós liberamos muitas rotas novas e por isso conseguimos capturar novos Pokémons E novos Pokémons bons também Ontem depois que eu desliguei a run, eu joguei mais um pouco Eu voltei pra buscar aquele ovo que ficou com o... com o Riley lá na Iron Island Peguei ele, choquei ele, ele virou um Mama Swine Também aproveitei, segurei o botão aqui do Speed Up e cara, lutei com um monte de Pokémon aí Eu fiz um farm bom pra deixar todo mundo no nível 40 Inclusive, inclusive, eu esqueci, né, de fazer um negócio aqui Por isso que eu não streamei ontem, eu prometi pra vocês que eu ia voltar e streamar ontem à noite E eu acabei não streamando, né, por isso, porque eu tava fazendo esse grind E que é muito chato de fazer online, né, muito chato, fica aqui e não tem muito o que falar com vocês Enquanto eu tô lutando, vocês também não tem muito o que ver Enquanto eu estou lá só treinando e batalhando com Pokémon selvagem Ainda mais no acelerador, fica aquela bagunça, aquele som horrível Então, por isso que eu não streamei ontem Bom, beleza Bom, meus painéis estão aqui de volta, tudo certo, a câmera, ok? O que a gente pode fazer é chamar o meu meio aqui, como é que eu faço aqui? Aí, peraí, aí, 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 aí Bom, tá bom, é isso aí, não vai ficar muito melhor que isso aqui também Consegui tirar aquela parte, aí, beleza, beleza Bom, galera, então vamos seguir agora Vamos direto pro ginásio Não tem nem conversa Ah, deixa eu apresentar o time aí pra vocês, né Inclusive tem um outro negócio que eu preciso trocar aqui, peraí Não temos mais um Round Hour Nós temos, é um Haldun É isso que nós temos, time, é um Haldun É, vou botar meus painéis aqui Aí Bom, vou apresentar o time pra vocês, então Todo mundo nível 40 Nós temos Raptor Que é um Sceptile com Miracle Seed Nós temos Manny Um Mamoswine com Never Melt Ice Cerberus Um Haldun com Charcoal Lua Uma Carcelia com Ice Glass Leaky Um Leaky Leaky com Leftovers Leaky Na verdade, galera Curiosidade pra quem não tá acompanhando a gente Nesse começo Foi o primeiro Pokémon que a gente capturou Na Run É, segundo Pokémon que a gente teve Primeiro que a gente capturou Tá aqui Vivaço E Balrog Um Hitron com Metal Coat Então como vocês viram Eu coloquei o Metal Eu tirei o Charcoal do Hitron E coloquei o Metal Coat Porque eu vou focar ele no tipo Steel Já que eu tenho Cerberus pra focar no tipo Fogo E coloquei o Charcoal nele Bom É, os Movesets não tão ótimos, tá? Eles estão ok Não tão nem bom Eles tão ok da maioria Mas é isso aí Bora, Gabriel, beleza? Entrei mais cedo hoje, cara Você viu? Acabei tendo uma mudança de planos aqui Tava mostrando o time aqui pro pessoal Mas aí tá aí embaixo também As Pokébolas aí pra você ver O que eu fiz basicamente ontem Eu não streamei ontem à noite Porque Ontem à noite aqui, né? Aí já era noite Porque eu tava treinando os Pokémon Eu também voltei pra pegar aquele ovo Que ficou lá em Arrow Island Ah Tinha um ovo lá, né? Que o Riley ia dar pra gente Eu peguei, choquei ele Era um Mamoswine E aí eu peguei pra fazer esse Grind Bom, aparentemente a gente tem um Puzzle aqui, né? Pra fazer Pra chegar no No líder de ginásio Vamos ver Dois Pokémon Começando com o Crown Down Boa, a gente tá na vantagem de tipo Leaf Blade Não vai matar Não vai matar Vai dar um bom dano a queima Não vai matar, não Olha, crítico Não Loco Tá bem forte Então é mais forte do que eu imaginei Aishu Aishu A gente troca então Fique-lique Doze e meia É isso aí Quatro Quatro horas na frente Aqui são dez e meia Dez e vinte e três, né? Aí tá quatro horas na frente daqui Vai paralisar Quer ver? Olha, não Não conseguimos atacar também Ele é o penúltimo, né? Tem mais um depois dele só E os Pokémon já estão level quarenta Ó Os Pokémon do É Dos treinadores dentro do ginásio Já passaram do quarenta, né? Então O ginásio deve estar perto dos cinquenta O mestre O líder do ginásio deve estar perto dos cinquenta Significa que o último ginásio Deve estar aí passando dos cinquenta em nível Se não paralisar, tá bom Matar não vai Boa Estética, né? Não é Tudo bem Acabou essa luta mesmo? Não Tomara Bom A gente ainda tem algumas rotas Pra Pra abrir, né? Então assim Se a gente perder um Pokémon Dois Ainda Ainda dá Bora Mais que isso daí Eu não sei Eu não sei quantas rotas A gente tem pra abrir ainda, né? Eu vou ver se eu batalho Com todo mundo aqui Essa XP vai fazer diferença Pra gente A gente precisa dessa XP Três Pokémon Começando com o Claydol Boa O Raptor tá bem forte Bem forte Bom Mesmo se aumentar os stats dele Tá tranquilo, ó Ah, ele é Ah, ele não é fantasma Acho que ele é fantasma O inicial foi um Larvitar Larvitar Que já morreu Spiritomb Tem o Bite, né? Aqui Fente de ataque Vida Van Larvitar E depois nós conseguimos capturar Um outro Larvitar Também Mas morreu também Foi muito bom esse golpe não Só fez perder tempo O grande ponto Quando você tá fazendo Um Nuslock É que você tem que estar Atento o tempo inteiro, né? E quando que você perde Pokémon? Você perde Pokémon Quando Um Você perdeu um pouco De atenção, né? Não tá precisando Traz a atenção na batalha Ou Quando você Põe muita fé No seu Pokémon Não Ele aguenta um golpe E você acaba esquecendo Que pode vir um crítico Então O dano é maior Do que você tá acostumado Ou Vem um Magnitude Magnitude 9 Arregaça Pokémon que tem Self-destruct Explosion 200 de dano Os itens dos Pokémon Estão randomizados Então um Pokémon desse aqui Pode estar com Life Orb Que aumenta muito O O ataque dele Ou pode estar Com algum Item Choice Que também aumenta muito O ataque Ou a defesa Ou a velocidade E aí Né? Se não conta com essas coisas Acaba perdendo Pokémon Mas é pra isso que a gente joga Né? Nos Lork É pra passar raiva mesmo Mas estamos indo bem Estamos indo bem Eu odeio esses puzzles Todos os gelos Ah, esse moleque aqui A gente Nossa Mario Galaxy É muito legal É muito legal Esse jogo Ultrassan Ultrassan Legal É, não é Não gostei muito Do Ultrassan não Mas é um jogo Ele é um jogo bem feito Tem bastante lendário Pra capturar Ah Que isso, hein? Que que foi esse Dragon Clown? Meu Deus do céu Ah, legal Tem bastante jogo legal No Wii Bastante jogo legal Pokémon Battle Revolution É bem legal Do Wii Polation Então a gente troca Os dois Mario Galaxy São legais O Smash Bros. Brow É ok Procura depois Procura depois Se joga o Pokémon Battle Revolution É legal É um Pokémon Stadium, né? Sim Não sei se chegou a jogar Pokémon Stadium No Nintendo 64 É um Pokémon Stadium Ele ataca primeiro Ah, porque diminuiu Nossa velocidade Tá vendo? É esse tipo de coisa Você se distrai um pouco Aí eu não vi Que o Icewind Diminuiu minha velocidade E aí Podia ter perdido nessa É, então Pokémon Battle Revolution Ele é igual ao Stadium Só que mais atual, né? Tem Pokémon Até a quarta geração Ou quinta Eu não lembro agora Tá ganhando maior grana Aqui mesmo Nas batalhas Vamos gastar, né? É, agora Agora Vou botar com esse daqui Vamos ver Um Pokémon Uma Cargo Vamos usar um Rock Smash nele Porque ele é tipo pedra também Nossa, que super efetivo, hein? Bom, mas diminuiu a defesa dele Significa que o próximo Rock Smash Vai dar mais dano Boa 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 Boa, bom crítico Strength deve matar agora, né? Boa 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 Falta... Falta nada, né? Ah não, falta uma 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 bola pra gente destruir Pra cá Poké MMO Eu joguei o Poké One Um pouco Joguei um pouco de Poké One Não, mais pra frente Não é isso aqui não É nessa linha aqui que eu tenho que parar Ué, a gente não tinha lutado com ele ainda Eu joguei o... Então, Gabriel Eu joguei um pouco do Poké One Fogo que lançou Tá, vamos lá Vamos fazer... Eu tava tentando fazer na tentativa e erro agora, né? Vamos fazer na... Vamos pensar aqui, né? É... Eu queria ir... Três gerações? Pô, legal Bastante Porque eu acho que tem duas só Uma... É nessa linha aqui que a gente tem que ir Significa que a gente tem que parar Nessa areiazinha aqui, ó Na areiazinha não, na neve Nessa neve aqui, ó A gente tem que parar Pra parar nessa neve A gente tem que parar Nessa neve Pra parar nessa neve A gente tem que vir Dessa neve aqui Pra vir dessa neve ali A gente tem que vir pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pã, 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 pã Pronto Agora a gente vai lutar com o mestre do ginásio A mestra do ginásio A líder do ginásio Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos ver como é que vai ser Essa batalha aqui Quatro começando com o Tiflor Já começamos mal no time, hein? Eu não lembro qual é o último ginásio Começamos mal no tipo Ele tá atacando mais rápido que a gente Era bom esse rock slide tirar um pouco de velocidade dele, hein? Machucou, deixou o burn, hein? Tá Eita Vamos ver se a gente consegue One hit no K A gente não vai fazer A gente não vai matar em um golpe, não Ô, louco O que que foi esse Born Slam? Quanto é essa Linda Queen tem de ataque? Meu Deus do céu Olha isso É muito ataque que ela tem Ela tem muito ataque assim Eu tenho que pôr um Pokémon Com mais defesa aqui, né? Você mesmo É, tá vendo, ó Olha o Boris Zan Enquanto tira dele Vamos lá Stab com o buff do item, né? Ah, só pode ser brincadeira Que o Earth Power ia matar Já começou, hein? Já começou, hein? Perdemos nosso Pokémon mais forte Tá bom, de manhã Não vou chutar ainda Não vou chutar ainda E aí E aí E aí Tá quase morrendo Ixi, tá aumentando muito a defesa dele Ele tá aumentando muito a defesa A gente vai ter que atacar com o Special Attack Não vai poder atacar com o ataque normal, não Acabou, né? Kingdra ainda Ele vai atacar primeiro que a gente agora, hein? Que... Olha isso Olha o quanto de Hidropump tirou Não, muito efetivo, né? Vamos ver Vamos ver quanto tira um Hidropump normal Sem ser crítico Beleza Crítico não pega, né? Vai que ela dá mais um crítico, né? E acabou Icicle Badge Signia do gelo aí Filters, 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 filters Beleza É, pois é Não precisava nem ter perdido o Hidrop A gente perdeu por besteira mesmo Sessenta, cem? É bom Porque a menina não é muito rápida Então ele vai dar o dobro de dano quase sempre Porque a gente vai tomar um dano no turno Deixa aqui que esses dois são Stab Pior como O problema não... É, não... É killer's power Ah Mas quando você tá jogando normal, né? Não tem tanta... Tanto problema, né? O problema é no... É não poder usar mais o Pokémon É não poder usar mais o Pokémon É isso que é que fica complicado, né? Não poder usar mais o Pokémon depois Bom, agora a gente tem que ir lá no lago, né? Que tal o... Que tal o Barry? É não poder usar mais o Pokémon É, não poder usar mais o Pokémon Deixa o negócio Primeiro aqui Não, deixa Bom, vamos lá Segui a história agora, né? Você não vai escapar com isso Tinha galáctico Acabou, seu Pokémon não está ruim Mas você é muito fraco Eles não explodiram o lago aqui? Isso aí, se a gente vier Sacar para nada Bom, a gente pode capturar um Pokémon aqui, né? Olha lá, a gente pode capturar um Pokémon aqui Ah, sério? Tchau 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 Não, deixa aí, mas... Podia ter vindo um Ampharos para a gente Pô, a gente não tem Pokémon elétrico Um Explode Não ia ser tão ruim também O melhor para a gente era o Ampharos mesmo Tchau Pra onde que a gente tem que ir? É, cada lago tem uma caverna que tem o Ux, uma Sprite e o Azelf. Hum... É, no Black ele vem o... É o Verizion Terracion... Verizion Terracion, eu não lembro o nome do outro. Vamos lá, vamos lá. É isso mesmo. Ah, também tem? Eu não lembro. Eu joguei... Putz, mas eu só fechei a história. Nem fui atrás de pegar lendário, nem nada. Nossa, não. O que é isso? Aonde a gente tem que ir agora? Vamos ver se a gente acha o professor aqui, pra ver se ele fala alguma coisa. Se não, a gente segue... Então, a gente segue... A gente não pode capturar ninguém. Vem... Agora vem... Uma nova rota. Vem... 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 É a cidade que a gente não vê É pra cá Ah, não Pra lá é Liga Pokémon Não é lá não Esquece, esquece, esquece Verdade Aqui na verdade é um resort Se não é pra lá É pra cá Não, aqui também é só quando você é campeão Ué Pra onde tem que ir agora? No lago lá não tinha mais nada A gente veio aqui Falou com o Barry Pareceu uma menininha Já entramos ali Vamos lá Aqui tem nada Então Pra onde a gente tem que ir? Vamos ver Vamos ver Pra onde a gente tem que ir Headquarters A moça falou mesmo Que tinha alguma coisa Do Headquarters Mas eu não achei que era pra gente ir pra lá Lá não tem nada